Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele tem tua bunda E tua bunda é um beijo que roubou meu coração Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas de diamante Fez um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas de diamante Fez um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas de diamante Fez um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas de diamante Fez um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Nessa rua, já tem um bosque Que se chama, que se chama Solidão Dentro dele, dentro dele tem tua bunda e tua bunda É um beijo que roubou meu coração